Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Game 3 para vocês, desta vez mais conteúdo de informação mobile, isso mesmo galera, vamos falar aí do Franguinho Games, isso mesmo galera, Franguinho Games que é o emulador de jogos de PC no seu Android vim streaming galera, isso mesmo, eu vou trazer em primeira mão aí para vocês, tá? Eu já trouxe alguns conteúdos aqui mobile referente ao Franguinho Games, só que parece que agora voltou com a corda toda aí com VPN da FlyVPN, o aplicativo VPN que vai estar rodando aí de buenas o seu app, beleza galera? Só que lembrando mais uma coisinha também galera, esse FlyVPN ele só vai estar gratuito por 14 dias, se eu não me engano, e dali em diante você vai ter que estar pagando ou estar logando em outra conta para poder estar jogando aí de graça, e lembrando que só tem como jogar esse app, esse jogo, os jogos em si, através do app FlyVPN, tá? Então, não vamos falar de tutorial, né? Vamos falar de jogo, vamos jogar, mostrar para vocês, vou testar o Soul Calibur, acho que é o Soul Calibur 5, acho, não sei se é o 5 o número, acho que é o 5, é o novo Soul Calibur aí, eu vou me dar uma conferida aqui, mas eu tenho certeza que é o 5, Soul Calibur 5, né? Vou dar uma conferida e tal, com vocês, eu nunca joguei também a primeira vez, né? Vamos aí, aqui está mostrando, né? Eu resolvi testar isso, porque eu nunca joguei nem no console, né? Fiquei meio curioso para testar. Já de início já está dando aquela famosa travadinha, né? Bandai lanco, bandai lanco, pá, até aí tudo bem, até aí tudo bem, dando essa travadinha, mas tudo bem. Vou tentar deixar o link na descrição do app, tá? E dos dois apps, do FlyVPN e do Franguinho Games. Ah, está em inglês. Algumas coisas estão em inglês, né? Era bom demais para ser verdade. Ela vai para lá. Aí. Tá, eu aceito, concordo, aceito, concordo, aceito, concordo. Bom, é... Se vocês forem, assim, um pouco exigentes, e até às vezes não seja nem questão de exigência, questão de necessidade mesmo, talvez vocês nem vão optar por baixar esse app. Talvez vocês vão esperar mais um pouco, porque realmente está... Tô jogando aqui, mas eu já fiz uns gameplay. Eu não vou ver... Eu não vou ver isso aí, não. Não vou ver cutscene, não. Mais cutscene. É, isso aí eu sou obrigado a ver, pelo visto. É, eu fiz alguns outros gameplay, realmente, galera, eu dei umas travadas boas. Infelizmente, não funcionou direito. Né, e é isso aí, galera. Vamos ver o que vai acontecer aí. Como é que vai rodar. Será que tem como cancelar não, mano? Ah, tem, ó. Eu tô vacilando. Você poderia ter pensado que isso seria um catálogo ou uma catástrofe de cor... Tá, 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 tá. Vamos aqui em Battle, né? Não vou em modo história, não, porque... Arcade vs. É, tá demorando um certo tempo pra responder o Gamepad. Lembrando que, na realidade, eu tô usando um controle de PS4, tá? Se funcionar 100% liso, assim, pelo menos é razoavelmente liso, né? Como tava funcionando das outras vezes que eu testei outros jogos, aí... Seria bom. Se eu não me engano, esse daqui tem o... Qual o nome daquele cara, meu? The Witcher, né? O cara do The Witcher. Olha, tem automata também, ó. Aqui, ó. Só se tivesse a cegueta ou não. É, ó lá, a menina da automata lá, ó. Vou escolher ela. Color 1. Vamos ver quem mais tem de diferente. Voldo. É, tem alguns personagens já conhecidos, né? No meio do... Né? No Soul Calibur. Nightmare. Deixa eu ver quem é esse cara aqui. Siegfried. É, os mesmos caras. Aí tem mais uns espaços pra desbloquear alguns lá. Ah, vai esse aqui mesmo. Importante é ver o gameplay. Eu acho que tá travando. Deixa eu tirar esse negócio horrível daqui, meu. Aí. Eu acho que tá dando umas travadas, né? É isso aí, galera. Vamos ver como funciona aí. Nem sei como é que é direito dessa menina aí. Eu nunca joguei com ela. É meio que um risco jogar com ela, mas... É só pra eu trazer o gameplay. Eu vou ver aí, primeira mão aí. Lembrando outra coisa também, galera. Não sei nem se eu falei, mas vou estar falando agora. Vai dar essas travadinhas, mas não vai chegar a travar de vez, tá? Só se vocês tiverem a internet bem baixa. E talvez o aplicativo nem abra, tá? E se abrir com a internet assim de 5 MB, 6 MB, aí vai dar umas travadas monstras. É que eu tô testando aqui com 35 MB, tá dando uns bugs monstras. Imagina com 5 MB, 6 MB, aí é inferno, né? Ah, poxa, tá rápido. Ah, sabia. Fui falar demais. Toma. Nossa. Nossa, mano. Que da hora, mano. É, tá funcionando bacana. É, da hora. Eu gostei desse aqui. O X que defende. É, gostei. Ah, ganhei. É, da hora, cara. É, tá da hora. Toma. Eu queria tirar, galera, esses pontos do celular aí. Eu não consigo. Mas por um lado é bom que vocês veem que eu tô usando o celular e já era, né? É mesmo, é? Ah, especial. Sortei sem querer, mano. Alerta. Pósforo permanecer. Nossa. Da hora. Tá da hora, galera. Tá da hora. Tá dando umas travadinhas, tá? Mas tá com gameplay até mais ou menos aí. Eu acho que pela imagem aqui deve estar quase que em 720. 720. Quase 720p. Né? Eu vou tentar escolher outro personagem. Depois de fechar os três rounds. Pra ver como é que é aí. Nossa, cacetada. Nossa, agora travou de vez. É, eu acho que o pin, né? Eu não sei. Se é o pin que fala. Fica baixo ali, meu. Toma o corte da... O corte monstro. O corte é isso. Show respeito para o povo que você pensou tão bravo em você. Eu vou continuar. Nós estamos sendo questionados de você. É, agora era para aparecer alguma coisa. Aqui, que deve ser escolher outro personagem, com certeza. O diferencial desse Soul Calibur, que eu acho que não teve nos outros, por exemplo, pelo menos no de Play 2, que foi os que eu joguei, é as especiais, que lá não tinha praticamente. As especiais eram bem simplesinhas, as coisas bem... É, tem espaço aqui. Olha o Gerald aqui, olha. Ah, não, eu não estou vendo isso. O Gerald, mano. Escolhi o Gerald. Mano, tem teste da ANC aqui, eu acho, pelo visto. Da hora, mano. Vamos enfrentar esse cara aqui do... Do bastão. Da hora, da hora, galera, da hora. É, está dando umas travadas, realmente, tá, galera? Infelizmente, está dando essas travadas aí. Mas... Está legal, eu estou curtindo aqui. Achei bacana. Está aí um jogo que eu tinha que salvar, né? The Witcher 3. Ainda estou salvando ainda. Não sei porque eu não consigo salvar esse jogo. Ainda sei que é muito longo. Meio difícil, também. Battle 1. Toma. Segura a espadada do... Do Gerald. Nossa, nas pernas. Toma o corte. Segura o corte, meu irmão. Nossa. Nossa. Nossa, velho. Peguei. Ah, esse aqui pega o L2, no caso. Da hora. É, esse jogo aqui, estou percebendo que está até fluindo bem. Não sei porquê, mas... Olha que da hora, mano. Isso é louco, velho. Ah, que da hora, mano. Cara, eu estou curtindo bastante aqui. Está danosa travada. Certo. Mas... Estou conseguindo jogar. Toma, corte na cabeça. Vitoria vai para o último lugar. Eu estou pegando o vento. Não quero ver replay. Não, chegue de replay. Fight. Só especial? Como é que é especial? Eita, nossa. Essa bugosa. Interessante que sempre tem um golpe novo aqui Qualquer botão que você aperta É um golpe novo Toma Aquela é baixa Toma Eu vou um corte, é medonho Bom galera, esse é o gameplay Tá dando uma travada como eu sempre falo Mas não impede de vocês jogarem não Dá pra jogar aí de buenas Beleza, pelo menos esse jogo em si Eu tô conseguindo jogar aí Beleza galera, esse é o gameplay Espero que vocês tenham gostado Se inscrevendo no canal Muito obrigado por tudo Vai compartilhando aí E mais uma vez, muito obrigado por tudo E até mais